Oi, amanhãs e amanhãs, tudo bem com vocês? Então a gente começa mais um vídeo da listinha e eu espero muito que vocês gostem. Esse hino foi pedido pela Laiane Oliveira e não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Vamos lá! O meu ser entrego a Cristo, sim, sempre eu serei. Ele é o sábio Mestre, só a Ele eu ouvirei. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser a Ele entregou, servo dele sou. O meu ser entrego a Cristo, sempre Ele amarei. Cristo é o pastor celeste, nele me deleitarei. Cristo me salvou e me perdoou. O meu ser a Ele entregou, servo dele sou. O meu ser entrego a Cristo, perto dele quero estar. Seu poder é infinito, para a glória me levar. Cristo me salvou e me perdoou.